O Ginásio Eleonor Dalmaggio está aí mudando a sua cara, vamos dizer assim. Reestruturação, essa é a palavra que nós encontramos para falar sobre o Ginásio Eleonor Dalmaggio. Muitas coisas estão mudando dentro e fora do ginásio. Zé, o que o ginásio hoje está se preparando, principalmente para a Copa André Maggio? Com certeza. Algumas melhorias já estão em andamento, em processo de finalização. Algumas já finalizamos, no caso, a abertura em cima do teto do ginásio, para poder estar circulando mais o ar aqui dentro. Também abrimos mais três portões no Ginásio Eleonor Dalmaggio, para melhorar realmente a acessibilidade das pessoas e também o clima dentro do ginásio, fazendo circular mais o ar, mais o vento. Dando uma comodidade melhor para atender, principalmente, grandes eventos como a Copa André Maggio. Então, estamos aí, toda a equipe, trabalhando para poder deixar organizado da melhor forma possível o grande palco da Copa André Maggio, que é o Ginásio Eleonor Dalmaggio. O que nós vimos também foi pinturas da quadra também, isso é importante, né Zé? Com certeza. Inclusive, estamos aguardando um piso novo que vai chegar e estamos torcendo para que chegue a tempo da Copa André Maggio, para a gente poder estar atendendo melhor ainda, oferecendo um palco melhor ainda para os grandes jogos que acontecerão aqui no ginásio. Zé, você acha que a Copa André Maggio do ano 2024 será uma das melhores? Será, com certeza, a equipe, toda a equipe da Secretaria de Esporte está trabalhando firmemente para ser a melhor. Até para dar respaldo a um governo de oito anos que sempre investiu e sempre fez muito pelo esporte no nosso município. Nós estaremos aqui realizando, trabalhando para realizar a melhor Copa André Maggio de todos os tempos. Ou então pode esperar, aguardar, porque a Copa André Maggio vai estar, se dizer assim, da melhor forma possível. Com certeza, a Copa André Maggio este ano, quero reforçar e convidar toda a sociedade sapezalense para comparecer. Dia 19, a partir das 19 horas, a abertura da Copa André Maggio aqui no Ginásio Eleonor Dalmazo.